E aí, professor? Eu estou aqui com o Fabrício que faz fisioterapia e aí o português fica de lado. Não, jamais. Não pode. Não pode não. Errar em prova tem que escrever direitinho. Vamos aprender um pouquinho mais então? Vamos, sinceramente. Por que não se pode dizer estádio totalmente lotado? O que você acha? Olha, estádio totalmente lotado, acho que na verdade é estágio totalmente lotado. E aí, professor? No caso aqui, Fabrício, o problema não é com a palavra estádio, o problema aqui é com a expressão totalmente lotado. Não existe estádio parcialmente lotado. Temos aqui um caso de pleonagem, ou seja, uma repetição desnecessária. Deve-se dizer estádio lotado. O estádio estava lotado. A palavra totalmente é desnecessária. A segunda agora, escreve-se russo com C cedilho ou com dois S? Olha, vai depender também, eu acredito que com dois S. Independente também se for saber de localidade, ela tem um dessignificado. Ou de russo, de pele russa. É, vamos lá. As duas formas estão corretas. Com C cedilha, tem dois sentidos. Um deles quer dizer pardacento. E também tem o sentido de difícil. Situação russa, situação difícil. Com dois S, tem a ver com habitante ou natural da Rússia. A última questão. A expressão por causa que está correta? Não, acredito que não. Acho que não. Muito bem, Fabrício. A expressão por causa que, ela está incorreta. Você deve usar por causa de ou por quê. Exemplo. Ela não foi à aula ontem porque estava doente. E não por causa que estava doente. Então, deve-se dizer, ela não foi à aula ontem porque estava doente. Ou, ela não foi à aula ontem por causa da sua doença. Jamais empreguem por causa que é língua portuguesa. Legal, né? Gostou? Ótimo. Aprender sempre bom, né? Valeu. Obrigada, tá? Valeu, Fabrício. E aí, professor?